Olá pessoal, mais uma vez aqui de Leventura. Então, depois de muito tempo, eu resolvi gravar as minhas músicas, que antes eu só tocava para os meus amigos. Recentemente eu postei três vídeos e tive mais de 1.500 visualizações. E eu também estou pretendendo passar as minhas composições para quem queira gravar. E os interessados é só entrar em contato comigo. A próxima música que eu vou postar, ela se chama Não Demore Demais. E é a história de um casal onde ele fez tudo para agradar, mas ela não deu valor. E ele cansado resolveu ir para a balada e tentar esquecer, mas não conseguiu. A música é mais ou menos assim. Tava cansado de ficar sofrendo E só pensando em você Saí de casa com uma balada Tava querendo me distrair Mas você não sai da minha cabeça Não consigo nem relaxar Não se importa mais comigo Eu decidi Não vai mais me atrasar Pessoal, eu agradeço de coração pela atenção Espero que goste dessa nova música Curta a nossa página Dá um like, um joinha Precisamos muito do apoio de vocês Um grande beijo no coração de todos E até lá Tava querendo me distrair 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 Amém.